Tem fogos que não dá água que infiltra, ou quando não infiltra faz ceias que não dá chuvas diferenciais. Tem toda uma estrutura ecológica. A Avenida da Liberdade existe, porque isto era a Ribeira de Valverde. E a Ribeira de Valverde ainda existe, existe debaixo da Avenida da Liberdade. Nós não ouvimos, mas ela está lá. Assim como a Ribeira de Arrolhos, na Almirante de Reis, continua a existir e quando há chuvas torrenciais e a maré está alta ao mesmo tempo, o nível da cota freática da Ribeira de Arrojos sobe, chega à superfície, depois vão ocupar o costa. Mas são coisas que acontecem. Nós temos um regime torrencial e se não há áreas em que a água se possa infiltrar e ser mantida pelo sol, se a água é logo descarregada toda ao mesmo tempo, no mesmo ponto, não há sistema de treinagem que não existe. E os corredores verdes e os parques têm também os aplicativos que são usadas na terrasse.